Falou nação, mais um treino terminado Preparação agora para esse grande jogo contra o Outers Buscar esses três... Ah, aí é sério, cara Pai Se você quiser, viu? Tá valendo Falou nação, mão tem um Acho que vai falar demais, macho Eu tô trabalhando, né, pai? Aqui Vem lá Aqui Boa Subiu, vai lá Bora, aqui, vamos Tchau Sim galera, a gente pode fazer tudo muito rápido assim, uma questão de uma semana vendo uma desconfiança muito grande, uma opressão, uma equipe com a BC, um time de massa, um time de torcida, sempre tem essa pressão, então sabemos que a gente tem que fazer um resultado pontuático aqui para poder dar uma semana de trabalho mais tranquilo para a gente, tivemos duas ou três eliminações aí complicadas que eu não esperava, mas as coisas mudam rápido, como depois de uma vitória pontuática, as coisas já precisaram um pouco, mas não pode deixar cair, porque, como falei, a gente cuidou muito rápido, então quando a gente ganhou estava tudo bem, acabou com a gente na rua. A gente é muito feliz de poder superar as expectativas que você trouxe como cabeça de mim, desde que foram para o Carmo Saber da minha vida para cá, os fãs torcedores e batiram nas redes sociais, pedindo para que eu viesse para a cara. um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, Hélio. Vamos, 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 isso, vai, dentro, boa, Hélio, isso, pra fazer, faz, que beleza, que beleza. Alô, nação, mais um treino finalizado, preparação pronta já, pra esse grande jogo contra autos, vamos lá, busca de um bom resultado, pra trazer aqui pra fasqueira, então, esperamos a sua torcida aí, na telinha, junto com a gente, essa força.